Era uma certa vez um lago mal assombrado À noite sempre se ouvia a carimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou A carimbamba, a vida à noite cantava triste lá na lagoa Amanhã eu vou, amanhã eu vou E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi pra lagoa A tabua laçou, a donzela, a caboclo d'água, ela levou A carimbamba vive cantando, mas Rosa Bela nunca mais voltou Amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou Eu vou